O Corinthians está perto de faturar a Liga Nacional de Futsal Vinegro, viu o Sorocaba de Falcão, a abrir mesmo fora de casa, no interior paulista, o Corinthians conseguiu a emocionante virada. Rocha, Davis e Índio, esse a apenas 7 segundos do fim, encobrindo o goleiro Thiago, levaram a torcida do Timão à loucura. 3 a 2, resultado que permite ao Corinthians empatar na próxima segunda-feira no ginásio do Parque São Jorge.